Olha lá, notícia boa, viu? Eu gosto muito de olhar antes de falar, porque a gente às vezes faz confusão, mas as nossas ações de Guarulhos, a última que nós ingressamos com o uso campeão em Guarulhos, caiu na quarta vara cível. Poxa, essa ação foi distribuída faz menos de um ano, já está na fase estação. A fase estação e a fase pericial, onde o juiz nomeia um perito, ele ou ela, para fazer uma topografia, que é a plana terminal descritiva, é a fase final. Então, está indo muito bem. Outras ações que nós tivemos aqui em Guarulhos durou um ano e meio, dois anos, tivemos uma que durou três, não é nada absurdo, né? Então, acho que está dentro da normalidade, sim, viu? Tá, mais uma pergunta, doutor. Imaginando que a gente faça, então, esse uso campeão e que aí a gente demore, sei lá, dois, três anos. Se em algum momento a minha mãe vira a falecer, no caso, e o meu irmão, ele querer reivindicar esse direito dele, dessa questão da posse decimórdia, eu já vou ter entrado já com esse processo, e o processo já vai estar sendo analisado. Mas eu acredito que talvez você tenha algum tipo de oposição a esse pedido. Ó, você vê, eu estou vendo uma aqui, ó, nós tivemos o resultado, uma que foi distribuída em 2017, e em 2019 já tivemos o resultado final, né? E ela, por que nós tivemos o resultado em 2019? Porque ocorreu um atraso porque a gente não achava o síndico, que do lado da casa era um prédio. E quem que é citado no prédio? O síndico. Não achava ele, porque ele não morava, ele morava em Santos. É, geralmente o que demora é a citação. É. É, às vezes, muitas vezes você consegue citar de primeiro, ou o juiz acaba autorizando a citação por edital, que também você ganha tempo. O ruim é quando o juiz quer que você ache o endereço novo. Então você vai ter que tentar três vezes para depois cair no edital, entendeu? Mas então, nesse caso que eu falei para o doutor, quais seriam os riscos para esse processo? Para a gente conseguir ter um desfecho desfavorável? Olha, entendi. Na verdade, bato na madeira, o homem não vai falecer, né? Eu também espero que não, mas... Mas, né, se acontece uma fatalidade dessa, o que o seu irmão pode fazer? Ele pode distribuir uma ação de inventário, se ele for atrás de um advogado ou advogada, distribuindo o inventário, o formal de partilha é o fim do inventário. Então não dá para ele trabalhar com esse documento porque ele não tem, está no comecinho do inventário. Aí o que ele poderia fazer, se na cabeça dele falar assim, meu irmão vai fazer os capil, eu não acho justo. Um exemplo. Ele poderia fazer uma ação de arbitramento de aluguel, onde ele usaria no polo da ação o espólio. Ele seria o inventariante e o espólio cobraria aluguel de você proporcionalmente. Essa seria a dor de cabeça. Poderia ter uma dor de cabeça ainda maior. Ele poderia fazer ainda uma ação de extinção de condomínio. Esse imóvel iria a leilão ou poderia ser adicado por alguém para que fosse dividido em partes iguais diante da herança, dos direitos hereditários, entendeu? Por isso eu estou te falando com muito carinho e muita propriedade, se você investiu nesse imóvel, construiu e tenho certeza que fez isso, e há 12 anos, Thiago, tem que fazer os capil, você não pode ficar esperando não. Não pode mesmo porque os capil não é caro. Não é caro, não é oneroso, não é difícil. A cidade que você está, uma cidade boa de os capil, pelo menos os principais cartórios têm julgado uma média boa. Você tem que fazer os capil, não só para regularizar esse imóvel, se tornar dono, proprietário, ter segurança, uma garantia financeira, mas também para se prevenir se alguém mudar de ideia, porque você usa a súmula dentro dos capil, você pode usar a súmula 237 do Supremo, entendeu? O que é essa súmula 237 do Supremo? Essa súmula diz que o uso capil poderá ser usado em matéria de defesa. Então, se o seu irmão faz uma ação contra você, de arbitramento de aluguel, ou extinção de condomínio, ou ele se habilita no uso capil, se habilita porque ele achou o seu uso capil, ou ainda ele faz uma contestação, você consegue segurar esse pagamento de aluguel, provavelmente, é uma das teses que tem funcionado em várias situações, você consegue segurar esse pagamento de aluguel, entendeu? Até a finalização desse processo. Até a finalização desse processo. Por isso o uso capil para você é essencial, não só para regularizar o imóvel, mas para que você tenha um escudo protetor, um guarda-chuva em relação ao que pode acontecer no futuro. Tá. E assim, a concepção do uso capil, a finalização dele é o quê? No caso, vai ser emitido ali uma nova matrícula, é isso? Quando você ganha o uso capil, em regra, o que acontece? O juiz vai pedir um ofício, mas a sentença, você vai levar no cartório. O cartório tem o princípio da autonomia, é o princípio da autonomia do direito registral, lei 6015. O cartório, normalmente, vai abrir uma matrícula nova, porque é uma forma originária de adquirir propriedade, então isso seria a forma mais correta, mais interessante, né? Tem cartório que faz o quê? Tem cartório que faz o registro da sentença. Então não abre uma matrícula nova, mas o efeito é o mesmo. Dali pra frente conta uma nova história, um novo livro, uma nova página, entendeu? Tá, e aí com isso, com esse novo registro, ou com essa nova... Você é dono, né? Você é proprietário. Tá. Agora, no seu caso, como nós estamos falando, eu tô olhando aqui, nós estamos vendo aqui uma matrícula só, o cartório é obrigado a abrir uma matrícula nova, né? Então, dificilmente o cartório não vai fazer isso, entendeu? Tá. Uma outra dúvida. É, porque assim, eu não sei se o doutor aí tá abrindo a primeira... o primeiro documento que eu enviei, que é onde consta o número da matrícula. Tô. Essa imobiliária, se eu não me engano, é incontinental ou piracaia, ela tá com um problema muito grave em Guarulhos. Temos em bloqueio de bem, não é uma coisa do tipo. O resultado dessa ação, por mais sendo favorável pra gente, o fato de ter esse tipo de bloqueio pode se encadear algum outro problema? Não. Não porque o uso campeão é uma forma originária de que propriedade? Seja usado na forma de ação, na forma também extrajudicial ou até administrativa. Então, por mais que tenha gravames na matrícula, seja qual for, né, você consegue ganhar a ação mesmo assim. Não vai impedir o sucesso na demanda, não. É, eu pergunto assim, mas assim, os imóveis lá, que são os vizinhos, todos conseguiram matrícula, estrutura. Então, assim, não pego. O problema é que parece que tá tendo alguma coisa recente, ela tá mobilizada. E como esse, eu vi o único contrato onde consta ou registrar o primeiro, né, então, eu perguntei. Você tem tudo pra ganhar, sim, com facilidade, viu? Eu não vejo dificuldade de ganhar. Você tá há muito tempo, né? Como que você faria pra perder o seu uso campeão? Só se você ingressasse com o uso campeão errado, com o procedimento errado, ou a espécie, a modalidade errada, né? No Brasil, eu falo pros meus alunos, explico nos meus livros também. Nós temos 36 espécies de uso campeão. Poxa, tem 36 espécies, você vai escolher uma espécie que é cheia de requisitos? Quanto mais lapso temporal você tem no imóvel, mais tempo você tem de posse, vai permitindo você usar uma demanda maior de uso campeão. Então, você vai escolher qual? Aquela que você tem a chance de ganhar com mais facilidade. No seu caso, como você tem 12 anos de posse, você pode trabalhar com a do 1238, que é o extraordinário. Esse uso campeão permite a má-fé, esse uso campeão também permite, além da má-fé, você não precisa ter justo título. Ou seja, você... Pra perder essa ação é muito difícil. Só se aparecer... Má-fé é você... É subjetiva, isso é perigoso. O juiz pode falar isso aqui é má-fé, o juiz ou a juíza, e você perder a ação por causa disso. Quer ver um exemplo? Se você faz um uso campeão constitucional, o juiz ou a juíza pode falar assim, eu vou dar improcedente. Ele tem todos os requisitos, mas eu entendo que tem má-fé. Não é o caso porque esse uso campeão não exige boa-fé. Uso campeão ordinário, esse exige boa-fé. Então, o juiz também poderia, o juiz ou a juíza, fazer isso. Mas o uso campeão que você vai usar, o extraordinário, mesmo que o juiz ou a juíza queira aplicar de forma subjetiva, falar assim, não, eu acho que tem má-fé aí, então vai julgar improcedente. Ele não pode fazer isso. Porque esse uso campeão permite a má-fé. Não é o caso, mas permite se o juiz ou a juíza de forma subjetiva entendesse dessa forma, entendeu? Ou seja... No caso, assim, eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão só pra tirar uma dúvida. No caso de ser acusado de algum tipo de má-fé. Esse vínculo temporal com a minha mãe ajudaria alguma coisa? No caso de, assim, de ter sido feito? Enfim, você ter ali todo o... né? A história ali daquele imóvel finalizando na minha mãe. Isso daí seria alguma coisa, assim, ajudar ou não? Não. Tá muito bem pacificado, né? Hoje, o herdeiro, ele pode fazer o uso campeão. Tem a decisão que eu te falei, né? A decisão do RESP. Tá muito bem definido isso. É claro, tem juízes, juízes conservadores, aí que pode atrapalhar você em primeiro grau. mas a peça bem feita e você, com todas essas provas que você tem, poxa, tem jurisprudência, né? O recurso especial 1631-859, ele fez jurisprudência no Brasil todo. Você tem a aposta exclusiva, você tem a gestão exclusiva do imóvel. Quem que paga as contas desse imóvel hoje? Só você, né? Então, não vejo uma dificuldade de você ganhar essa ação, não. Você vai ganhar, acredito, com até facilidade. A não ser que aparecesse um contrato que você assinou para o seu irmão, um exemplo, não é o caso, né? Estou dando um exemplo. Um contrato que você esqueceu, você assinou, não me falou, então você assinou um comodato, um contrato de locação, aí sim poderia colocar você em risco a ação, porque você não tem a posse, né? Você era um inquilino do teu irmão, proporcionalmente falando, ou um comodato, mas não é o caso. Você construiu, ninguém falou nada, você está muito tempo de imóvel, você é o legítimo possuidor, né? Só falta regularizar, passar para o seu nome, entendeu? Tá, agora uma dúvida. Como eu falei, é um único TN, 2, 10, 10, 25, porém, construindo dois imóveis ali que foi feito o deslengre ali, fisicamente. Como que a gente faria para contemplar o uso campeão, já imaginando o deslembramento disso? Porque assim, a ideia é entrar, regularizar o imóvel de uma forma total, ou seja, que a parte onde eu construí fica para mim e a parte onde eu construí fica para ele. Como que a gente conseguia regularizar? Existem duas formas de fazer isso, você poderia propor uma ação só de uso campeão em nome, isso seria o nome do seu irmão, mas isso seria horroroso, seria horrível, uma estratégia muito ruim. É, porque você vai depender dele, ele vai depender de você, não é legal isso, e fora que você vai acabar desistindo, não é o caminho correto, e vai gastar muito, porque depois vocês vão ter que desmembrar, vai ficar muito difícil de fazer isso. Então, o caminho correto é cada um fazer o seu uso campeão, cada um regularizar o seu imóvel, a hora que você ganhar a ação do uso campeão, o imóvel vai para o seu nome, a sua parte. Na matrícula do imóvel atual, vai uma averbação de uma sentença dizendo que aquela matrícula deixou de ser aquele tamanho, passou a ser esse tamanho, porque parte da matrícula, parte integral, não integral, mas parcial, passou a ser de outra pessoa, que é você. E aí, se ele quiser regularizar também, ele vai ter que fazer o uso campeão dele, entendeu? Senão ele vai ficar com uma matrícula irregular, o imóvel irregular, não só o imóvel com uma matrícula, e vai ter uma matrícula que ainda perdeu parte da área para você, entendeu? Então, não teria como a gente contemplar esse imóvel através de um único campeão, porém, para dois todos. Não, o uso campeão é por posse, situação fátil, então, o ideal é você fazer o seu, ele faz o dele, seria algo desastroso fazer um uso campeão só, depois você não ia conseguir desmembrar, poderia tirar uma dor de cabeça e te jogar na mesma situação de irregularidade, entendeu? Tá, e no caso, eu querendo seguir com esse uso campeão e o meu irmão não? Você vai regularizar a sua casa, você vai ter a sua casa regularizada, e seu irmão vai ficar com a casa dele irregular. Toda aquela dor de cabeça que a gente conversou aqui, de arbitramento de aluguel, de extinção de condomínio, o seu irmão pode ter, e você já não vai ter mais, porque o imóvel passa a ser seu, entendeu? Tá, mas imaginando que assim, no final do uso campeão, vai ser, aí, tá, aí seria emitido a matrícula, a decisão, porém com esse agravante, vamos dizer, vai, seria ali, tá, entendi. Na verdade, você fazendo o seu uso campeão, você vai regularizar o imóvel seu, o seu imóvel vai se tornar, muito provavelmente, uma outra matrícula, agora, o seu irmão vai continuar com o imóvel irregular, se ele não fizer o uso campeão, entendeu? Tá, agora, uma dúvida, agora assim, mais para a parte executiva da coisa, como o senhor falou dos vizinhos, né, todos os vizinhos, vai a gente ter um bom relacionamento, e também eles estavam antes da gente, né, eu digo assim, especificamente o da frente, e o do lado, como que seria acionado eles nesse processo, assim, seria uma declaração por escrito, alguma coisa assim, presencial, só para eu ter uma ideia assim, claro, é, uso campeão, quando nós falamos de uso campeão, nós somos obrigados a citar os vizinhos, os confinantes, em regra, eles são citados via correio, sempre via correio, dificilmente vai ser de outra forma, é via correio, depois de uma ou duas tentativas, três tentativas, se não for citado, eles vão ser citados por edital, os vizinhos vão ser citados via correio, o que a gente pode fazer, quando você conhece o vizinho, tem amizade com o vizinho, com a vizinha, você pode fazer com que ele assine, ele peça que ele ou ela assine uma declaração de ciência do processo em andamento, e aí dá para juntar no processo, tem juiz, normalmente muitos juízes, juiz, juíza, acabam entendendo que foi dado como citado, no passado existia uma dificuldade muito grande em relação a isso, eles não aceitavam, eles achavam que o ato citatório era obrigatório, sobre prender unidade, mas as coisas mudaram, mudaram porque os juízes também querem se livrar do processo, querem bater meta, então hoje se você conseguir fazer isso, é bom, ajuda, provavelmente você vai se livrar da citação, não é obrigatório, dependendo do vizinho, dependendo se você não tem uma relação com o vizinho, eu oriento nem fazer, porque você vai assustar o vizinho, então deixa chegar uma citação, ele vai vir perguntar o que é isso, e aí você vai falar, eu uso o capião, estou regularizando o imóvel, o que eu preciso fazer? Nada, só você ficar quieto, ficando quieto você já ajuda, entendeu? Então ele não pode reivindicar alguma coisa? Não, não pode não, não porque você não está pegando espaço dele, nada disso, E assim, imaginando aí, seriam todos os vizinhos, imaginando frente, fundo, em São Paulo, no estado de São Paulo, você está onde? O imóvel está localizado aonde? Guarulhos. Guarulhos, é verdade, você me passou, eu li até os processos de Guarulhos aqui, quando nós falamos de Guarulhos, o entendimento hoje, é que são os vizinhos confrontantes, parede com parede, lado direito, lado esquerdo e fundos, alguns estados, e algumas cidades, existe a estação frontal, que é do vizinho da frente, mas não é o seu caso não, aí isso não vai acontecer com você. Tá, aí no caso, então só o fundo aí, para a gente estabelecer o futuro? Só, só. Tá, bom, ficou claro, e assim, só para eu ter uma ideia, não sei se o senhor passa depois, ou se é agora, só para esse futuro. Não, eu passo, eu passo sim, porque a consulta, a ideia é que você fique craque no assunto, entenda, tenha noção de preço, quanto você gasta para fazer uso campeão, de herdeiro, ou qualquer outro, no seu caso, é uso campeão extraordinário, judicial, hoje o custo de uso campeão é muito baixo, pelo que ele entrega, ele te entrega um escudo protetor, e além disso, ele vai regularizar o imóvel, você vai se tornar dono proprietário, então é muito importante o uso campeão nesse caso, você precisa ter dor de cabeça no futuro, e às vezes não é nem seu irmão, às vezes o seu irmão casa com alguém, e essa pessoa, ele vem a falecer, ela quer brigar pelo direito do imóvel, então você tem que tomar cuidado com isso também, ou os filhos dele, então hoje o que você pode fazer em relação a isso? Você pode fazer uso campeão para conseguir regularização do imóvel, registrar, e também se proteger com um escudo protetor, hoje você gasta para fazer uso campeão, gastos mínimos, taxa judiciária, 1% do valor da ação, taxa judiciária, 1% do valor da ação, outro gasto você vai ter, citações, são dos vizinhos, lá direito, lá de esquerda de fundos, e último proprietário que conte na matrícula aos seus herdeiros, citação por correio, em média R$14, tem estado que vai para 4%, só uma interrupção, no caso a citação do último contrato, citação do último proprietário que conte na matrícula, isso, seria a imobiliária no caso, seria a imobiliária, aquela que consta aqui, eu estou vendo aqui, aí a gente cai naquela questão, se ele se reivindicar, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, isso, não tem nem pensar em contestação, como que alguém pode se defender em relação ao usucapião, seja o vizinho ou o proprietário que conte na matrícula, ou até um herdeiro, que se sinta prejudicado, ele pode se habilitar ao processo usucapião, a qualquer momento, ele pode se habilitar, é só fazer uma petição, informar que é um terceiro interessado, seria uma forma de você entrar no processo, questionar, outra forma seria após a citação, ele é citado, ele ou ela, e aí surge o direito de fazer, depois da citação, a contestação, entendeu? Eu entendi, mas assim, porque assim, o que eu estou entendendo, que a gente vai entrar e com o pedido direto, você está receoso em relação a isso, Tiago, que alguém questione? é que na verdade é assim, eu tenho algo receio, de repente, pleitear dessa forma, e se algum momento, ressurgir a... vamos imaginar o seguinte, a gente pleiteou dessa forma, bateu na lemobiliária, a lemobiliária fala assim, pô, esse contrato foi devido para fulano, fulano foi o primeiro comprador, no caso do contrato, então assim, chega, aí a gente volta, a gente incluiria, ou habilitaria, esses contratos no processo, como ficaria isso? Eu sei que na nossa cabeça, sempre passa isso, né? Será que alguém vai contestar? Será que alguém vai fazer alguma coisa? Mas normalmente não, o que eu tenho visto aqui no escritório, são muitas ações do escapeão no Brasil todo, não contesta não, se alguém contestar, que tem muitos casos que contestam, tanto o vizinho, como o último proprietário, isso não quer dizer que você vai perder a ação, viu? O contestar, ou alguém se habilitar no processo, não quer dizer que você vai perder a ação do escapeão, porque não é só contestar e falar, ó, eu não aceito, ele não tem direito, é uma ação declaratória, algo importante para eu te explicar, ação do escapeão é uma ação declaratória, você não está brigando com ninguém, tanto é que eu explico para os meus alunos, que o advogado ou advogada, quando coloca em face, ou contra, errou a ação do escapeão, fez mal feita, está fazendo errado em relação a vício material e processual, o escapeão é uma ação declaratória, você não está brigando com ninguém, você está batendo na porta do poder judiciário, está falando de judiciário, eu tenho a posse, mansa e pacífica e ânimos do homem, eu sou herdeiro, um exemplo, tem até já um julgado, eu cumpro a função social da propriedade, a posse é exclusiva, a gestão é exclusiva, eu quero passar pelo meu nome, o imóvel, é um direito meu, então mesmo que alguém conteste, você vai ganhar o usucapião, porque você está falando a verdade, você tem as provas que você está falando a verdade, entendeu? É muito difícil perder o usucapião, principalmente quando você tem 10 anos de posse, 12 anos, pode acontecer, não existe causa ganha, e pode acontecer fatalidades, um juiz, uma juíza que não gosta do assunto, não entenda do assunto, pode acontecer, mas normalmente você consegue formar em segundo grau, terceiro grau, o terceiro grau no Brasil em relação ao usucapião, e aí eu trago o Superior Tribunal de Justiça como exemplo, poxa, tem julgado muito bem as demandas de usucapião, nós temos hoje a possibilidade de fazer usucapião de apartamento, imóvel superior ao módulo grau ou inferior, usucapião de herdeiro já está pacificado que pode, tem esse resp famoso aí, então, se você digitar no Google hoje, usucapião de herança, o próprio Google fala, é possível, a jurisprudência fala que sim, então mudou muita coisa, então você tem a chance muito grande de dar certo, e resolver essa questão através de usucapião, você anotou então taxa judiciária, você anotou, você quer anotar? anota aí para você fazer os seus cálculos aí, vamos lá, não tem problema, primeiro gasto que nós temos então a taxa judiciária, Estado de São Paulo, 1% do valor da ação, qual que é o valor venal do imóvel? Você sabe qual é o valor venal? 1% seria o valor venal. Quanto? O valor venal do TRM e PPU é 100% que está funcionando. Tá, só que você já tem o IPTU individualizado ou não? Não, então, é o TRM e PPU total. Total. Isso não vai fazer você ganhar ação ou perder ação, mas é importante, você já foi atrás para individualizar o IPTU? Não, na verdade, eu nem levantei as questões de prefeitura porque eu não consegui ainda entender as questões de... Registrais. ...regulação do próprio imóvel. Entendi, entendi. O lado bom, uma notícia boa que eu tenho para você é que você, após ganhar a ação do usucapião, você vai se tornar dono, proprietário, e você vai conseguir fazer a regularização com muita facilidade em relação ao IPTU, em relação a qualquer outra coisa, viu? É, então... mas a princípio a gente pode considerar então o porcento do valor do imóvel, porque se o imóvel for entrar junto... 50% do terreno, então você pagaria o quê? 1% em cima de 50% desse valor venal. Mas isso só terreno, sem obra, né? Ah, mas dá para trabalhar, porque é o valor de alçada, né? É, porque se você colocar o valor da obra, o usocapião não é o valor de mercado, é o valor venal, né? Seja ITR ou IPTU. E no seu caso é um valor proporcional, porque não é... você não tem a área toda, né? Sim, então, mas como a contemplação da ação seria o terreno, eu não entendo por que, assim, o valor venal ser composto de terreno, mas área construída. Não, mas normalmente não é... o judiciário não pega no pé em relação a isso, não. Normalmente hoje o que você vai gastar aí provavelmente é 1% de metade desse valor venal. É o que você vai gastar. Pode calcular isso. Tá bom. Qual que é o segundo? O segundo gasto, as citações. Essas citações é via judiciário mesmo, né? Isso, na verdade é via correio. Tá, se eu tenho ideia mais ou menos? Citação hoje R$14,00 e pouquinho. Você não vai gastar mais que isso. É via correio. Deixa eu até confirmar o valor aqui pra você, ó. Pra você já saber direitinho, ó. Mas é real que não chega a... Não chega não. Eu falo porque tem atualização? Não. Ó, R$19,50, tá? Perdão, teve alteração sim. R$19,80. Aí você calcula último proprietário, um vizinho lá direito, lado esquerdo e fundos. A sua casa, os vizinhos, é um vizinho só do lado direito? E no fundo é um vizinho só ou tem vários vizinhos? Vizinho por lado. Tá. Então pode calcular isso mesmo, tá? Então são quatro citações, via correio. Certo. Terceiro? Lembrando que esse gasto, se você pedir o seu gratuito, ela for deferida, você já não tem taxa judiciária nem citação. Não, acho que não. Qual que é o mínimo de renda? Dois salários mínimos. Não, acho que não é muito fácil. Tá. Agora, outro gasto que você vai ter é a perícia. O juiz vai nomear um perito. Seja ele, seja ela. E ele vai fazer a topografia dessa área. Isso é obrigatório. Mesmo você juntando a topografia. E aí o espaço, a sua casa bate quantos metros quadrados? Quantos, Tiagão? Ó, o terreiro é 525, são duas lajes, né? É. 50, 500 metros, né? Tá, então vamos calcular. Você vai pagar aí provavelmente uns 1.500 reais. É o que você vai pagar. Não vai pagar mais que isso também, não. E aí no caso, assim, essa perícia, eu não precisaria fazer nenhum aula anterior a isso. Seria tudo comprovado na perícia. O ideal, o uso do capião exige, existe uma exigência que você junte a planta penal descritiva. Isso você acha no cartório arquivado ou na prefeitura. Se você não achar no cartório na prefeitura, não quiser procurar, você pode contratar um topógrafo para fazer uma planta simples, né? Só para... No caso da planta, do terreno, da posição do terreno em relação ao todo, eu acho que é possível achar. Agora eu digo a planta do imóvel em si, da construção. Agora é uma saída inteligente que eu falo para os meus alunos, você pode pedir antecipação da perícia, na inicial, na petição inicial. Você fala, excelência, juiz, juíza, eu não tenho, não achei a planta penal descritiva. Para não gastar duas vezes, eu quero antecipação da perícia. Tem dado certo. Em São Paulo, em Guarulhos, já consegui. É uma saída, né? É, porque aí você paga uma vez só. Entendeu? É, exatamente. E a perícia, também é uma informação importante, você pode pedir o parcelamento dela, tá? Se o juiz, o juiz provavelmente vai conceder, não vejo, nunca vi o caso que não concedeu, porque é o perito que vai aceitar o parcelamento. O único problema é que você parcela o perito, só entrega depois do pagamento final, da última parcela, entendeu? Então, isso pode gerar um atraso, né? Tá. Então, você anotou, então, né? Então, nós temos aí taxa judiciária, citações são quatro, e perícia. Anota as teses também. Uso capião judicial, uso capião judicial, extraordinária, artigo 1238, parágrafo único. Anota também, parágrafo único, do Código Civil. parágrafo único. Parágrafo único. Anota também, enunciado, 492, da quinta jornada de direito civil. E anota o RESP tão famoso que eu te falei. RESP, 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 1631, 859. RESP, 1631, 859. Que fala do uso capião de direito de gerança. É importante você também incluir na peça.